Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer é este kimono barra saída de praia barra hobby gente, é uma peça aí que dá pra vocês usarem de inúmeras formas, tá? eu usei pra fazer esta peça, este chifon anahuga, ele é todo bordado aqui embaixo eu recebi lá da loja Teodora Tecidos, então se você quiser comprar eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, tá? gente, é muito simples fazer e olha que charme que ele fica e dá pra usar agora no calor porque ele é um tecido super levinho então ele só dá um tchan no seu look, olha que graça eu optei ele pra fazer neste comprimento, mas você pode fazer ou mais curto ou mais comprido você pode fazer ele longo que fica lindo também então se você quiser aprender a fazer esta peça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né? que vocês viram aí no começo do vídeo é uma peça que dá pra usar de várias formas, tá? ela é bem simples de fazer a gente vai usar o molde pra cortar frente e costas se você quiser cortar a frente igual as costas aqui no decote, você pode se não, você pode, tá vendo que eu fiz um risco aqui? você pode usar e fazer um decote diferente na frente a única diferença então vai ser que as costas é na dobra do tecido e a frente a gente não corta na dobra do tecido vou colocando aqui o molde e vou cortando pra quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar pra quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto